Uh, Patrick, sua cabeça tá absorvendo o conhecimento dos livros, como uma esponja! Ah! Patrick, leia essas palavras! Leia tudo! Não dá pra parar de ler palavras! Nossa, como ele lê? Uau! Sim, Bob Esponja. Ah, acho que é conhecimento suficiente para um dia. Parece que tá cheio. Bobagem, caro rapaz. Ninguém nunca pode acumular informação suficiente. Mas você já leu todos os livros. Vem, vamos tomar um sorvete. Ah, eu devo confessar que estou um tanto quanto faminto agora. Hum, Patrick, eu tô orgulhoso de você. Uh, uh, você tem um cérebro grande agora. Uh, parece um tanto grande demais. Teveras grande. Ah, como é que é? Não tem problema, meu amigo plebeu. Eu devo simplesmente sair da posteriori. Ou posterior na frente. Ai, eu ajudo. Mais um pouquinho. Uau, parece que tem uma melancia aí dentro, não é? De fato, Bob Esponja. Mas podemos resolver esse problema facilmente em um nível de física quântica. Tome nota. Se reduzirmos minhas partículas sumatômicas por meio de eletromagnetismo orbital, isso criará uma oscilação harmônica dentro das moléculas, resultando no colapso na função das ondas. O que permitirá que minha melancia, como você tolamente disse, possa sair. Ah, tá bom. Claro. Vamos tentar, não é? Ai, ai. Não. Vamos lá. Isso aqui. Gary, fala comigo. Gary, você voltou. Eu reconheceria essa meleca em qualquer lugar. Meleca? É isso. Solta a meleca, Gary amigão. Eu não acredito nisso. Que abominável. É, a meleca do Gary vai resolver. Muito bem, Patrick. Pode tentar sair. Ei, encolhimento de cabeça para iniciantes. Espero que funcione. Você! O que eu fiz? Claro, você! O que eu fiz? Me desculpe, caro rapaz. Mas ver essa bobagem sem sentido não está fazendo nenhum efeito. O que eu fiz? Caiu, fuma. Aba! Aqui que tá funcionando. O que eu fiz? Isso está insultando a minha inteligência. O que eu fiz? Eu estou adorando! O que eu fiz? Você! O que eu fiz? Deu certo, Patrick! A bombagem sem sentido destruiu seu cérebro! Era uma vez um peixe. Ops! Toma, Patrick. Pode precisar desse carinha. Então, Patrick, vamos ao que interessa. Pronto pra um sorvetinho? Ah, eu sempre tô pronto. O... O livro? Eu adoro livros! Livro! É isso aí, Patrick! Brinca direito com esses quadrados. Carrie, desse jeito, é melhor para os livros, não é? Placa! Perigo, tem asco. Patrick! Eu te ajudo a sair daí. O resto de você tá aí embaixo. O resto de mim está aqui em cima. Você me deixou preocupado, amigão. Toma sua cabeça. Para mim, toda essa risada não tem nada de lógico. Então, vamos parar de dar risada e começar a caçar. Vamos lá. Você pega primeiro. Olha só. As criaturas estoicas e graciosas das profundezas. Que palavras complicadas, Patrick. Você nunca disse isso antes. Bobagem. O meu vocabulário está se expandindo sem limite. Vamos expandir as nossas redes de água viva. Vamos, Patrick! Olha, amigão, peguei uma. Eu peguei uma também, só que sem perturbar o delicado ecossistema. É errado utilizar a natureza de uma forma tão bárbara. O que está fazendo? Estudando esta subespécie incrível. Eu te mostro a subespécie! Vamos ver o Lula Molusco? Assim que eu terminar o meu trabalho, vou com você nos seus afazeres triviais. Eu reconheceria esta música em qualquer lugar. Opus 67 do Cornelius Pichuan, Sinfonia in Blue. Patrick? É uma bela peça. Sua execução é um tanto exigente. Quero sugerir que na sétima pauta do Adagio Andante, você adicione um fortíssimo no arpejo B da escala normal. Uau! Nunca pensei em tocar dessa forma. É porque você raramente pensa. Como é que entende tanto de música? A criatividade fornece a liberação espiritual e facilita um equilíbrio mental muito saudável. Isso inclui... Senhor Calça Quadrada, acho seu humor bastante vulgar. Eu não fazia ideia como você era sábio, Patrick. Será que você poderia ser meu mestre musical? Amigos! Vamos começar do início. Não muito bom, Lula Molusco. Me deixa demonstrar a técnica correta. Pensando bem, a prática leva à perfeição. Vamos começar. Obrigado, camarada. Infelizmente, este é um solo somente para a clarineta. E um, dois, três, quatro... Sandy, você está aí? Eu preciso de ajuda profissional. Patrick? Bom, Patrick, nota 10 para o seu novo eu. Obrigado, Sandra. A sua inteligência é um grande estímulo também. Ai, obrigada. Bom, Patrick, e o que você acha deste problema? É só transformar o termo principal num coeficiente e a equação chega no resultado desejado. Até o mais simples mamífero resolveria isso pensando um pouquinho. O que quer dizer com isso, Patrick? Eu só estou sugerindo que você não tem capacidade para resolver equações desse tipo. Está dizendo que eu sou burra, é? Eu usaria uma palavra mais sofisticada como limitada. É melhor você ir embora. Só estava tentando ajudar. Eu não preciso da sua ajuda, senhor sabe tudo. Eu gostava mais quando você era um cabeçudo. Eu acho que nunca mais nós dois vamos brincar de novo. Você disse que na outra vez achou a minha calota cranial. É. Onde exatamente você achou? Foi bem aqui, ó. Hum, impossível. Se eu cair aqui, a trajetória do meu crânio decepado acabaria repousando não aqui, mas aqui, exatamente 5 metros para o norte. Mas se esta é a sua cabeça, então o que foi que eu peguei? Coral cerebral! Não é à toa que ficou tão inteligente. Toma aqui, Patrick, a sua cabeça antiga. Tem certeza que quer desistir de ser inteligente e fosse esticado para ser meu amigo de novo? A sabedoria não substitui a amizade. Eu prefiro ser um idiota. Não só um idiota, Patrick, mas meu amigo também. Patrick, diga alguma coisa, Patrick. Patrick, você voltou. Patrick, você voltou. Atende, vai, atende, vai, atende, vai. Patrick? Sim? Ai, ainda bem que atendeu. Entrou uma farpa no meu dedo e... Hum, entendo. Bom, eu estou bem ocupado hoje. Mas vou dar um jeito de te encaixar. Obrigado, Patrick. Tudo bem. Ligou para a pessoa certa, Sr. Pop Esposha. Agora, vejamos onde está o problema. Interessante. Patrick. Hum, interessante. Patrick. Patrick, isso não está ajudando. Oh, eu sinto muito. Eu não percebi que você era médico. Não sou. E com certeza pode resolver isso, apesar dos meus 12 anos de escola de medicina. Patrick, você não estudou medicina. E daí? Patrick, desculpe. Eu preciso da sua ajuda. Não, não. Parece que você está com tudo, só me controle. Por favor, Patrick. Eu não quero ir para casa antes da hora. Tá bom. Mas vamos seguir as minhas regras, Bob Quadrado. Ei, aqui está o problema. Mas não se preocupe, meu amigo. Nós vamos dar um jeito nisso agora. Obrigado, Patrick. E você salva vidas. Parece que está um pouquinho inchado. Uma compressa de lixo deve ajudar a diminuir isso. A aparência não é boa. Mas o meu turno acabou. Me liga de manhã. Se você conseguir teclar o telefone. Indústrias Negócios. Não! 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 Você não gosta da sala de reuniões 4B. E eu posso entender. Porque a sala de reuniões 4B é a sala de reuniões mais assustadora desse prédio todo. Mais pessoas foram despedidas aqui do que em todas as outras salas de reuniões juntas. Espera a discussão de ideias. É aqui que todas as grandes decisões de negócios do mundo dos negócios são feitas. Se pegarem um impostor aqui dentro... Dariam um sanduíche para ele e o mandariam para casa? Não. Ele seria condenado como espião industrial e mandado à prisão para o resto do resto da vida. Ei, aonde você vai? Eu acho que eu esqueci de regar o meu peixe boi. Eu vou até... Senhores. Senhoras. Onde eu estou? Isso mesmo. Gostei de você, meu jovem. Todo mundo para o lado para ele sentar perto de mim. E eu não vou intimidar ele com o meu porte grande, assustador e proximidade. E como esse executivo júnior acabou de dizer, onde é que nós estamos? Senhor, se olhar aqui, sei que vai concordar que estamos bem posicionados para o nosso marketing ser o primeiro em todo o setor de negócios. Negócios, negócios, negócios. Preciso de uma resposta direta, não um monte de gráficos sem sentido. O que você dá para um acionista decepcionado se sentir melhor? O sanduíche? Se liga nesse cara. Ele disse um sanduíche. Esse cara tem um sanduíche no cérebro. Não tenho, não. Essa foi a ideia mais estúpida que eu... Ah, legal. Espera. Todos vocês podem parar aí. É fácil rir e zombar e agredir um homem com piadas quando ele dá uma ideia que se destaca por ser diferente. Então quero que todos parem e pensem no que o colega de vocês está realmente querendo dizer. Porque só eu quero falar para ele, que é a ideia mais boba que eu já ouvi. E se eu fizer um gráfico sem sentido? Sim. Talvez eu tenha me precipitado um pouco. Ah, legal. É, você deu um novo sentido à expressão sem sentido. Uh, peraí. E aqui tem uma casinha com fumaça saindo da chaminé. Você entendeu? Eu acho que ele gostou do meu gráfico. Ele está dando risada. Ele só faz isso quando está muito nervoso. Ah, sim. É verdade. Ele tem sua situação. Está bom. É verdade. Você também bate na mesa com força quando está bravo. Bato. Eu não sei quem você é, mas é melhor não ser um impostor. Sabe o que acontece com um impostor na sala de reuniões 4B? Vamos ver. Não me fala nada. Eu sei que não dão sanduíche. Não dão sanduíche. Eles dão? Senhor, essa é a última gota. Só vou te dar mais 18 chances para mostrar que não é. Tenha um dia de negócios. E então, para concluir, eu gostaria de dar o meu relatório oficial para o senhor. Olha, rapaz, precisamos de alguém como você por aqui. É mesmo? Para eu demitir. Ah, é? Então, eu tenho uma surpresa para você. Aonde pode não? Você não pode me demitir. Eu não sou nenhum executivo. Eu sou só um cara que adora comer sanduíche. Patrick, você já está pronto para caçar água viva? Eu estou aqui. Tome a sua rede. Ora, vamos, Patrick. As águas vivas não se pegam sozinhas? Primeiro, eu tenho que esconder a minha caixa secreta. Caixa secreta? Você nunca me contou sobre a sua caixa secreta? Tira a mão, Bob Xereta. Esta é a minha caixa secreta. E além disso, se eu te mostrasse o que tem dentro, não seria mais uma caixa secreta. O Bob Esponja, se você pudesse ver o que tem dentro da minha caixa secreta, mudaria toda a sua vida. Tudo bem, Patrick. Eu já sei tudo sobre segredos. Sabe, é? Eu tenho um montão de segredos. Como que é? Bom, não é segredo. O que é melhor coisa sobre um segredo é contar secretamente para alguém o seu segredo. E aí adicionarem segredo, outro segredo à sua coleção secreta de segredos, sabia? Mas secretamente. Quer saber um dos meus segredos? Eu quero. Ah, vejamos. De motorista, estou mais para pequeno e estou usando três cuecas agora. Nossa. Eu nunca poderia ter imaginado. E agora você me mostra o que tem dentro da sua caixa secreta. Não, Bob Esponja, não. Só eu posso saber e você nunca pode descobrir. Você pode ser um livro aberto, Bob Esponja. Mas eu sou um pouco mais complicado que isso. As maquinações internas da minha mente são um enigma. Pois eu também tenho muito material secreto. Eu estou com a minha calça secreta. E a tigela secreta do Gary. A minha TV secreta. E o meu canal de TV secreto. O que você acha disso, Patrick? Patrick? Talvez se você olhasse dentro da caixa, Você saberia por que tem que ser segredo. Dentro desta caixa aqui está o maior segredo secreto de todo o segredismo. E eu sou a única testemunha. É uma tarefa árdua, Bob Esponja. Mas ninguém pode saber o mistério da caixa. Ninguém! Nem mesmo a casa do Lula Molusco. Te peguei com a mão na massa, seu bandido. Prepare-se para a mais desagradável briga de travesseiro da sua vida. Peraí, Patrick, para. Sou eu, o Bob Esponja. Boa tentativa, ladrão. Mas o Bob Esponja é o meu melhor amigo e ele nunca roubaria de mim. Não, é verdade, Patrick. Cole. Melhores amigos para sempre. Melhores amigos para sempre. Melhores amigos para sempre. O anel da nossa amizade é você. Como você foi fazer isso? Se isso fizer você se sentir melhor, eu não olhei dentro da caixa. Já chega, Bob Esponja. Você passou dos limites. A partir deste momento, nossa amizade acabou. Fala sério. Não. E você pode dar uma olhada aqui dentro, se quiser. Tá legal. É um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Bom, aí vou eu. E então? Eu não disse a você? Não é uma beleza? Mas é só um barbante? É um barbante secreto. Puxa, quando você tem razão, tem razão. É uma bela caixa de segredo que você tem aí. É? Obrigado por me mostrar. Boa noite, Patrick. Nos vemos amanhã. Boa noite, Bob Esponja. Eu já devia saber. Era só um pedaço de barbante o tempo inteiro. Espere só até eu contar para o Gary. Ainda bem que ele não puxou o barbante secreto para abrir o compartimento secreto da minha caixa secreta revelando uma foto muito embaraçosa do Bob Esponja na festa de Natal. Feliz Natal, Bob Esponja! Tô indo. Oi, Bob Esponja. Você vai esquiar? Eu tô doente, Patrick. Vou pro médico. O quê? Você não pode ir? Por que não, Patrick? Eu conheço um cara que conhece um cara que foi pro médico uma vez. O consultório do médico é horrível. Um lugar horrível. Não pode ser tão horrível quanto a esbuba. Ah, é sim, Bob Esponja. Primeiro, eles fazem você sentar na sala de espera. Essa é a parte horrível, Patrick. Não, fica pior. Eles fazem você ler revistas velhas. Aí, o médico vai logo puxando o estetoscópio. Não! Sim, é um aparelho tão sinistro, tão gelado, que quando ele toca na sua pele indefesa, ele... Não, não. Nada de estetoscópio, nada de médico, nada de remista velha, nada de... Não, não. Patrick, eu não quero ir pro médico. Exatamente. Você tem que me ajudar a melhorar, Patrick. Por favor. Você gostaria de ser o meu médico, Patrick? Claro. Pra que servem os amigos? Parece que nós vamos ter que tapar todos esses buracos. Isso deve resolver o caso. E aí? Vá melhor? Eu não sei. Socorro! Eu estou encolhendo! Por favor, não me machuque! Nada de bolhas! Patrick, o seu tratamento está funcionando! Você acha? Claro! Se continuar assim, logo, logo estou curado! Eu vou até ligar pra sede e pedir pra ela não vir! Obrigado, doutor Patrick! É, e disseram que eu nunca ia conseguir ser alguém na vida! Meus dedos estão grandes demais pras teclas. Doutor Patrick, pode ligar pra sede e pra mim? Claro, paciente Bob Esponja! Alô, Sandy! E aí, Patrick? Eu estou ligando em nome do meu paciente, o Bob Esponja. Ah, eu estou a caminho para levar ele ao hospital. Mas isso não é mais necessário, Sandy! A partir de hoje, eu cuido dele, tá? Bom, eu vou aí dar uma olhada. Eu vou chegar aí mais rápido que o coelho descalço numa pista de... Eu sei, eu sei, o coelho! Não se preocupe, Sandy! Ai, Bob Esponja, rápido! A Sandy tá vindo aí! Você precisa aparecer bem ou ela vai levar você pro médico! Não me toque, estou esterilizado! Cooper, por favor! Sente-se melhor? Ainda não se sente melhor? Ai, Bob. E... Que tal? Agora! Ai, eu acho muito bom! Sente-se melhor? Não. E que tal agora? Não. Ai! E que tal agora? Ai, Bob Esponja! Bob Esponja! Muito bem, Patrick. Onde está o Bob Esponja? Ele não está no momento. Por favor, deixar sua mensagem após o bip. Bip! Tudo bem, me explica uma coisa. Desde quando tem duas casas? Desde que eu fugi do espaço pra guardar as minhas coisas? Aham, sei. E desde quando sua casa tem pés? Ah, esta é a minha casa móvel. Ai, tudo bem, Sandy? É... A minha terapia parece estar funcionando muito bem. Patrick, o Bob Esponja precisa de um médico de verdade. Não, nada disso. Eu estou cuidando dele. Mostra pra ela, Bob Esponja. Vale a... Estou me sentindo novo em folha. Eu adoro ir ao médico. Toma o seu pirulito. Ah, um pirulito. Ei, doutor. Eu também tenho espuma. Oh, sei, doutor Patrick. Temos um tratamento especial para você. E aí, peraí. Isso machuca! Isso machuca! Espera aí, peraí. E aí, isso não tá certo! Estou! 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 Estou!